Se é pra apelar, queridos, então vamos ver quem sabe apelar melhor, seus bosta Dá pra fazer uma parada irada, de rosa e com laranjinha? Estélico, pega o sniper, estélico Não, vai todo mundo de rosa, vai todo mundo de rosa, foda-se Foda-se Mano, meu jogo tá muito baixo, o jogo de vocês também tá bem baixo Tá normal aqui Eu tô ouvindo quase nada, escutou um fundilho de som ali, eu não tô entendendo porque é isso Filho Mano, galera, vocês não estão entendendo nada porque eu tô falando da rosa É porque a rosa é o bicho mais OP desse jogo, véi Tá muito apelona Olha, olha, olha Vou pegar um temporal ali Só vai, querido Nossa, Duda, loucão, mano Vai se enfiar lá mesmo, esses caras descendo o cacete neles Aqui, né, mano Boa, Dudinha, Dudinha, tamo levando de cima aí, Dudinha Vou tacar, vou tacar, hein Vambora, moleque, vem Embaixo, ó Vem, olha, olha, olha Vou por cima aqui, ó Tem muitos aqui? Deus Deus Saúl, caralho Vou tomar É ruim, meu Foi que nem louco ali no meio, mano Recuar Me cura, florzinha Pelo amor de Deus Caralho, mano Deixa eu ver o manteiga aí, hein, queridos Boa, garoto Vamo aí, time Tamo fazendo push perfeito Ninguém morreu Só um só Só um vacilhão Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Em baixo, em baixo, em baixo Em cima Em cima Em cima, em cima, em cima Vou tancar, hein Quem vem atrás, quem vem atrás aqui Ai, caralho Tirou, mano Tirou, tirou, tirou Transformei um cara em cabra ali Ai, meu Deus do céu Uh, mano O cara tirou com um golpe ali no meu escudo, mano Ah, o cara tem um passarinho, mano É o passarinho do pirata, mano Tá indo aqui, mano Quem quiser aí Joga em perto A roça tá aqui do meu lado aqui Ah, não tá dando não Ah, eu fui te reanimar, velho Tentei te reanimar, o Dudu O cara me desceu o prego na cara ali Perdão, querido Relaxa Como é que eu tô? Tô 3 barra 1 aqui Tá valendo Volta tudo lá não, mano É mó saco, né, mano Tem que avançar todo mundo together ali na row Daí tinha um caminho mais curto aqui, Duda Cê foi bem burrão mesmo assim Não, é, pois é Mas o Dudu... Os caras ali na frente Os caras ali na frente, o cara na frente, Duda Tá ali, tá ali Já vi Otário As costas aí, Duda As costas aí, Duda Não 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 Nossa, tomei um gank Fervoroso, tio Fervoroso Vai, mano Porra Os caras me ruxaram de tal maneira ali Que eu tô até agora vendo estrela, parceiro Porra Tava indo mó bem Cura aí, tio Valeu O Dudu tá puxando aqui o bonde Transformei um cara em cabra aqui Ah, mano Ah, lá vem, mano Ah, o filhado tá lá longe, velho Sniper do piloto é mó boa, mano Calma que eu te reanimo Reanime ele lá, reanime ele lá Tá atrás da pedra Dá, dá, dá? Não Tô tomando Vai que eu tô botando uma pressão lá Tá Trouxão Trouxão Fica explodindo, babaca Aí, travou Ah, ferrou Ferrou Hum, ferrou, velho Tomei um, tomei um Não, eu fui bem, mano Botei uma pressão horrorosa Aí eu apanhei ali na frente Travou seu jogo ou Dudu? Não, não, não Travou o personagem aqui O cara reanimou Mas não foi Nossa, mano Essa rosa tá muito OP, tio Ela é muito forte, velho Só mandei um temporal lá no meio Oh, 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 oh Caralho, tá foda, hein, mano Boa, garoto Muito equilibrado Boa, estéreo Estéreo loucão, tio Eu sei que você pensa em mim 24 horas por dia, potivo Eu penso em você Fala de você Pensa em você 24 horas por dia Nossa, tô com o pé na cova, tio Eu preciso de um healing Aqui, aqui, aqui Ah, não O cara chegou rodando, velho Filha da puta Matei Ah, que merda, mano Aê, boa Me renasce, me renasce, me renasce Voltei com tudo, leque Só vem Ah, eu vou transformar esse murquinho robô aqui em cabra Ah, ele não vira cobra Cabra Eu tava com o meu ataque ali, mano Que saco Pirata do cacete, mano Eu não vou fazer nada Também não gosto de pirata, não, tio Porra Boa, mano Vai, 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 vai 24 horas por dia Não tem nada pra fazer aí Pegando essa água, né Tentando dar a volta e ver se você pega eles de costas, mano É, mas na época do pirata é chatinho, hein É, mano Porra, é só segurar com o botão direito e atirar Que ele já dá esse tiro aí Opa, peguei eles de costas aqui, ó Ó os caras de costas, tio Os caras de costas, tio Os caras de costas, tio Agora vai, 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 cola nela Cola nela, cola nela Aqui, ó Pirata, pirata Agora outro aqui, ó Outro aqui, ó Colou, 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 colou Vai, 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 vai Ih, garoto Só vem, cuzão Me segura Pega aqui Ele me pegou? Porra, filha da puta ele me pegou É a cabra, velho Tirou a cabeçada Caralho, tio Não, tudo bem Mas eu dei um Deu um danizado Os caras estão me procurando até agora. Florezinha delícia! A gente tem outro desses, hein, moçada? Vem o otário, 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 o otário, o otário, o otário! Eita, socorro! Boa, Dudinha, me salvou, querido. Blop, blop, blop! Blop, 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 blop! Ah, errei meu golpe da cava. Será que você tá pegando inscrita? É isso mesmo? Ah, meu Deus do céu... Olha, Drizzy, você não mente pra gente. Drizzy, namora uma inscrita, querido. Namora uma inscrita, Drizzy? Eu não, querido, nem namora. Ai, mano, cai lá embaixo. Ô Drizzy, obrigado por estragar meu vídeo, viu? Vou postar mesmo assim. Você e Luiza que se resolvam depois. Caguei. Ih, olha lá, mas ele falou que não namora, hein? Coloca essa, coloca essa, né? É, então vou colocar, querido. Nossa, agora que eu entendi. Não tem nada pra fazer e ficar nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim. O patife sambou nas inimiga. Só quer dizer aí que eu sou o mais matador dessa porra. Só faltou estéreo aqui na foto, hein? É verdade, é estéreo. Estéreo o quê? Passando vergonha aí, amigo? Ah, tava testando os operadores, agora... Operadores, tá? Gostou do termite, querido? Gostou do termite.